Música Soldados ucranianos e a linha frente Besikiev, Fyarkatak, se é vitória e de a conaba exército rússia. Se esta semana, soldados ucranianos e a linha frente Besikiev, reingela vitória e de a conaba exército rússianian, Benquira Moscovo anuncia plano ator e fórmula em objetivo militar. E o anúncio nebe ratudo se indica tan objetivo nebe limitado. No ministro de defesa rússia, Teten, faz da hulukus em operação praticamente completa a ONU. Horas nesse focaliu para a região de Rombas, parte leste. Nebe ir a ligação ro separatista para a Rússia. Linha Batalhão Besikiev, Desconzela e a semana Hiraklubá, a coluna principal da Rússia rússia, nebe metin e a cidade parte nordeste, no leste. E a linha frente capital parte norte, soldado ucraniano, se preocupa o exército rússianian, nebe a caractama a cidade ucrania. Para médicos e a região, foi um treinamento de membro Força Defesa Territorial Ucranianian, que dizia toda técnica importante, se a conaba salva vida, han esan oinsa atu usa turnikete. Ia Kiev parte norte, Força Ucrânia tenta cerco tropa rússia-sira, nebe haleu fatin-sira, han esan irpin, bursa-nost-tomel, nebe hetan estragus makals husifunu, nebe a contese. Ucrânia, Teten, soldado rússia, nebe mate iha ataque nyalaran, hamutuk rihun sanuluresin lima. Mebe agência notícia interfax relata, ministro defesa rússia, Teten, soldado rússia nebe mate, hamutuk rihunida atus tolu lima nuluresinida, norihuntolu atus waluru nuluresin lima, maghetankane.